A Garbo tá em festa, é promoção, promocinha, promocinha. Promoção da Quina, você comprou quatro em todo o estoque, vai levar a quinta na faixa. Por exemplo, exemplo pra você aqui, tá bom? Variedade, quantidade, tudo que você precisa em todo o estoque. Cueca, camisa, olha, tá chegando camiseta pro verão, já já vou te mostrar. Vamos começar aqui com esse blazer, olha. Tem cinco aí pra você, tá? Você comprou quatro blazers, o quinto você vai levar na faixa. É a promoção da Quina aqui da Garbo. Os blazers a partir de 69 reais, 69 reais. Comprou quatro, o quinto você vai levar na faixa. É a promoção da Quina, você não pode perder. Olha, dá uma olhada só no estoque de camisas que tem aqui, ó. Tem fio tinto, tem 100% algodão, manga curta, manga longa, camisas a partir de 12 reais. Comprou quatro, a quinta você vai levar na faixa. Gravatas, comprou quatro, vai levar a quinta na faixa também. Um precinho muito especial pra você aqui da Garbo. Ternos aqui, olha, tem vários pra você escolher. Aí você comprou quatro, o quinto você vai levar na faixa. Quanto a partir de 99 reais os ternos aqui na Garbo, tá bom? Você vai encontrar também as polos, camisetas polos pra você que tá chegando. Verão tá chegando, você precisa se vestir muito bem. Vou mostrar uma pra você, ó. Dá só uma olhadinha aqui, ó. Numa polo, tá chegando. Precinho legal, vem pra cá, comprou quatro. A quinta vai sair na faixa pra você. Vamos falar de calças. Olha o estoque de calças que tem aqui na Garbo. Dá só uma olhada. Dá calças a partir de 27 reais. Comprou quatro, a quinta você vai levar na faixa. É a promoção daqui, né? Promoção pro mocinho, pra mocinha. Vai dar presente pra todo mundo aqui na Garbo. Você vai encontrar, olha, gente. Vem pra cá, vem conversar com o pessoal. Dá só uma olhada aqui, ó. Mais camiseta polo. Essa eu vou abrir pra você. Tem bermudas. A promoção vai pra todo o estoque, tá? Cuecas, meias, gravatas, calças. Enfim, não perde tempo, não. De segunda a segunda, com horário de shopping. São 40 endereços, lojas de rua pra você. O telefone é o 291-9911. 291-9911. E tudo em três vezes, sem juros. Não perde. E tudo em três vezes, sem juros.